O mundo está doente, Rodrigo, o mundo está doente, o mundo está doente. O que mais se vendeu nesses últimos dois anos foi antidepressivo, desculpem, antidepressivo, sabe? E quando estava curando, quando as pessoas estavam frequentando psicólogos, psiquiatras, enfim, quando estava curando, as pessoas estavam, sabe, os especialistas do meio, estavam conseguindo botar as coisas na ordem, desmantê-lo tudo, desmantê-lo tudo é um trabalho que tem que ser refeito. O mundo está doente, o mundo, lamentavelmente, o mundo está doente. E o que a gente mostra hoje, lamentavelmente, cenas como essa, é terrível para mim, um pai, é terrível para mim, avô, para você também. Eu gosto de noticiar isso, eu gosto de rir, eu gosto de fazer para as pessoas rirem, mas e ao programa? Se não for eu, alguém vai anunciar. O que eu lamento é que é uma criança envolvida. Ah, o pai surtou porque faliu, porque quebrou. Nós mostramos uma família inteira, dizimada pelo pai. Faliu a empresa, ele disse, não fica ninguém. Espera aí, resolveu? Resolveu o quê? Tu criou um problema, vai carregador para o resto, se é que tu tem consciência do que fez? Ah, resolveu o quê? Tirar a vida de uma criança, inocente, de nove anos. E outra, viu? É a atitude mais covarde, mais covarde do que o cara tentar tirar a própria vida, é o cara ser muito, muito covarde, além de covarde, mais covarde, canalha e covarde. Sabe por quê? Ele está preocupado é com ele. Ele não está preocupado com a esposa, com os filhos, com os problemas que todos temos. Moço, lembra do início do programa? Problemas que todos nós temos. E eu volto a perguntar, quem é que tem o maior problema do mundo? Quem é que tem o maior problema? Eu. E é, é. Você também tem o maior problema do mundo. Você, você. E cada um que resolva o seu. Deus da inteligência, discernimento. Eu tenho o meu problema. Para mim, eu tenho o maior problema do mundo. E eu que me vire para resolver. Eu vou estar aqui, eu dividindo com você um problema que eu tenho? O que eu passo? Só Jesus Cristo e minha família sabem. Adianta eu estar aqui, olhe, fazendo stories, chorando. Paciência. Você é coisa de gente fraca. Gente falha. Quer ganhar like. Quer fazer fama. Sabe? E é o fraco, é o mimimi. Eu, tudo acontece comigo. Eu não tenho sorte. Deixa de tua fuleiragem. Deixa de tua frescura. Você não é o único a sofrer, não. Você não é o único que está sofrendo, não. Muitos estão desempregados. Muitos perderam os pais e mães agora, nessa bexiga dessa doença desgraçada. Muitos perderam o emprego. A empresa. Muitos estão numa fila de emprego, ó. Numa fila, com currículo já. As letrinhas caindo. Aí você, e outra coisa. Quer ver o mimizento? É aquele que, ninguém gosta de mim, eu também não gosto de ninguém. Eu não gosto do mundo. Eu não gosto do diretor da escola. Eu não gosto da professora. Eu não gosto da minha mãe. Eu não gosto do meu pai. Eu não gosto. Eu não gosto de mim, ó. Eu sou queer. O que é queer? É não, eu quero ser uma tesoura. Eu quero ser um, eu quero ser um pé de mangaba. Não, agora eu quero ser um cachorro, eu sou um cachorro. Uau, uau. Não, você está precisando de tratamento psiquiátrico. Não, porque é queer. Que é por cima da tua cara, rapaz. Queen, aí a banda, assim, né? O Queen. O Queen. Tá bom. Zócoli. Zócoli. Boa noite, Zócoli. Tristeza da fé, né? Mas realmente o assunto... Vai, Zócoli. Boa noite.